Bom, vamos ver o SMzinho, então, o setup. Fala, meu puto! Zé, aqui não vem pra vocês, é o SMzinho. Vou ver assim, pequeno. O setup pra vocês, tô mostrando a cara aqui, porque, bicho, se filmar assim, assim, né, é uma desgraça, eu sou um cara só. Porque aí dá pra ver o comentário de vocês. Pouco sentimento acontecendo nesse mesmo momento. Usei o telefone pra gravar aqui o setup pra vocês, espero que gostem. Pode ser que tire a dúvida de muita gente, ou não. Pelo menos vocês vão ficar aí. Está a belezura. Ele parece muito o System of Down, né? E vamos lá, ver o setup do sentimento, inclusive. Bota assim, bota assim, ou bota inteira? Tá bom assim, né? Vamos lá, tá dando reverberação no som, ou não? Tá dando reverbera? Não perturbe, mundo azul trabalhando. Valeu, Ping Master. E aqui vocês já conhecem, né? Vocês já viram algumas vezes, inclusive o vídeo já tá um pouco datado. Então, eu estou fazendo essa atualização pra vocês, porque o setup ficou muito mais bonito. Tirando o fato das merdas que eu fiz na parede. Deixa eu só mostrar primeiro o visu dele, pra depois mostrar o computador. Tá? E essa lambança que eu fiz. Que na minha cabeça deu certo. Você pergunta, o que era isso? Eu não sei. Era alguma coisa na tentativa de, sei lá, tirar o eco. E era por ter deixado o colchão completo. Aí eu fui lá e na minha cabeça deu certo. Mas na prática, a teoria é totalmente diferente, não se aplica, né? E agora vamos aqui para o meu computador de jogo e o meu computador de stream. Você sabe que eu tenho dois computadores. Desde o vídeo passado, eu tinha explicado essa questão. Que fica muito mais fácil de você fazer transmissão. Tipo, não é necessário. Mas é um luxo que você pode ter, que vai melhorar o seu rendimento. Inclusive, dentro dos jogos... Aí o... O gabinete dele é da Deepcooler. Um computador. Vai ser específico pra gravação. E o outro da Corsair. E o outro só tem a sua função de jogar. Então você pode colocar os gráficos no talo. Não tem que se preocupar com basicamente nada. É só jogar e ser feliz. Então, vamos embora. Valeu, Thiago Bruno. Que agora o meu setup mudou. É, esse monitor é horroroso, né? Esse Mzinho. Caralho, monitor de tubarão martelo, cara. Caralho, é bizarro. Eu acho muito escroto esse monitor. E eu vi esse monitor ao vivo. No shopping. Ele é mais feio do que você imagina. Tá ligado? Aquelas pessoas que você vê e fala assim. Pô, você é mais bonito ao vivo. Não, você é mais feio ao vivo. Horrível. Vocês lembram que aqui eu tinha dois monitores anteriormente. Que inclusive um dos monitores era aquele Otis G3. Que ele agora tomou a frente do meu PC de stream. E agora, os dois monitores foram trocados pelo Odyssey Neo G9. Que é essa belezura de 49 polegadas. 250 Hz de taxa de atualização. 1ms tempo de resposta. E uma infinidade de coisas que... Bicho, é quase um TCC pra decorar. É complicado. Eu vou deixar... A Samsung que deu pra ele essa merda. Pô, imagina os caras tirar um monitor desse. Eu só ia fazer um vídeo só dessa porra e... Caralho, é muito tosco esse monitor. O link dele, aqui pra vocês, aqui na descrição. Pra vocês darem uma olhada. Ele basicamente deixou meu setup muito mais clean. E a minha usabilidade dentro do meu setup ficou muito melhor. Até porque ficou... As telas ficam muito mais juntas. Eu não tenho nenhuma borda separando basicamente nada. Consigo separar o monitor em monitor 1 e monitor 2. Como você tá vendo, eu já deixei o jogo aberto. Já deixei basicamente o programa que eu uso pra ver o Moze. Pra quem não sabe, o Moze é o chat. E as notificações. Inclusive, eu boto até o Discord aqui do lado. Pra ver o que é. É bom... É bom pra tu jogar jogo de corrida, né? Ficou clean pra caralho. Então, você tá a PSMzinha. Porra. Eu pensei que a sala dele fosse toda azul. Seria maneiro se fosse tudo azul, né? Seria maneiro. O que é que tá acontecendo em determinados momentos. Eu pensava até que esse filho da puta era azul mesmo. Mas viu ali a mão dele? Não é azul não. Olha lá. Eu pensava que ele fosse azul de verdade. Mas não é não. Pra ver o que é que tá acontecendo em determinados momentos. Então, eu consigo dividir esse monitor em duas telas. Mas, isso aí é um preset meu. Eu prefiro assim. Porque como eu tô fazendo transmissão. E a transmissão é focada na interação com o público. Aqui, eu consigo fazer todo o procedimento que eu sempre fiz. Então, pra mim, não foi difícil de me acostumar. Que eu já tava acostumado a ter dois monitores. E agora eu tenho um que vale por dois. E, às vezes, quando eu tô querendo ver alguma coisa. Ou jogar alguma coisa em off que seja gigantesco. Eu só coloco a tela todinha. Dessa extensão daqui pra cá. São 49 polegadas de tela curva. De puro sentimento. E a imersão é maravilhosa, bicho. Quem tiver a oportunidade de conhecer um... É, eu também achava... Eu também achava o de 34 ruim. Hoje em dia, eu tô acostumado. Uma 49, eu acho bizarro demais. É muito... Essa porra deve ser toda colorida, filho. Deve ser branco de um lado e rosa do outro a tela. Pra quem não liga pra essa porra, né? Por exemplo, no caso dele, ele parece não ligar muito. Então, acredito que seja bom, né? Eu garanto bastante. Lembrando aqui o setupzinho desse computador de jogo. Ele é uma 3080 Ti, que foi recém adicionada. Tem uma placa-mãe Z390 Gaming. Eu não lembro qual é o fabricante. 32 GB de RAM da Ballistic. E tem também um i9-9900KF. Que eu peguei na época do lançamento. Então, na época, foi até mais barato do que o que tá hoje em dia. E um cooler a ar, porque eu não sou muito fã de water cooler. E agora, a gente vai para o nosso computador. E ali tem um PS5, que é do amigo meu Joel. Que ele deixou emprestado comigo. Até porque ele joga alguma coisa lá. Quando tem. E quando tem um rosto pra jogar, eu jogo aqui. No demais, ele fica parado o tempo inteiro. E aqui... Pô, então ele não tem o PS5? O... O... O SMzinho? Não. Depois, no final, a gente vai analisar o setup do SMzinho. E no final, a gente vai ver se ele passa ou não no crivo, né? Por enquanto, tá meio foda, né? O SMzinho. Esse reboco aqui... Tá pica aqui atrás, né? Mas vamos lá. E quando tem um rosto pra jogar, eu jogo aqui. No demais, ele fica parado o tempo inteiro. E aqui, o coração do sentimento. Onde tudo acontece. Que é o computador de Steam. Que está contando com o meu antigo monitor. Que ficava nesse lugarzinho aqui. Onde tá o monitor 1. É o Odyssey G3. Que é 144 Hz. Taxa de totalização. 1ms tempo de resposta. FreeSync Premium. E demais informações. Que também deixarei o link aqui embaixo. Inclusive, ele é um dos monitores que mais tem promoção. Monitor da linha Gamer. Que inclusive você vai encontrar ele barato. O tempo inteiro. Então, é um bom investimento pra você que tá querendo entrar. Nesse ramo de FPS. Tá? Você... Porque... Bem... É diferente demais você jogar aí 144 Hz. Pô. O negócio... Caralho, é fiarada aqui atrás, cara. Desligar essa... Se alguém chega aqui e desliga essa porra, fodeu. Nunca mais ele liga essa porra. Muito fio, né? Absurdo. Um negócio absurdo. E ele tem um preço muito acessível. Basicamente pra todo mundo. É só pesquisar e ficar de olho. Porque promoção é o que mais tem. No meu PC de Steam, ele conta simplesmente com a placa-mãe B430. Eu não lembro mais os outros números. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui no... B430. Nos comentários, todas as especificações do computador. Ele tem uma 1050 Ti. Que ela não precisa nem de plug de energia. É só você... É basicamente plug and play. Colocou, ele já tá funcionando. Tem o Ryzen 5 1600. O i16 GB de RAM. Ele é mais simples. Porque o único trabalho que ele tem é de fazer transmissão. Tipo, ele vai gravar e vai transmitir. Então, o foco dele não é ser parrudo. Até porque ele é bem tranquilão. Então, quem puder investir no computador de stream, invista. Que vale muito a pena. Você vai desafogar toda essa bagunça aqui pra ele. Ou seja, o trabalho é dele. Isso aqui é só diversão. Trabalho. Diversão. Trabalho. Diversão. Trabalho. Essa porra é verdade mesmo. Depois que eu botei o PC aqui pra fazer streaming. Mesmo do outro PC. Pô, foi muito... Muito melhor, cara. Na verdade, o que eu tava fazendo quando eu streamava num PC só. Eu botava o CPU pra fazer o streaming. Pra placa de vídeo não ficar perdendo o quadro. Eu fazia isso. Ficava muito melhor. Porque o Ryzen 5 900, ele tem muita folga. Por que você não gosta do NVENC? Porque não funciona. Aliás, ele funciona. Ele é bom quando eu uso um outro PC. Se eu usar o mesmo PC aqui, eu tenho que diminuir gráfico do jogo. Diminuir resolução. Porque senão eu fico perdendo o quadro. Show. Voltando aqui. O da AMD, tu acha ruim? Nunca... Não lembro de testar. Testei uma vez na Radidade 2. Quando eu fiz vídeo da... Fiz uma live com a 5700 XT. Tem vídeo lá no canal ainda. Mesmo se for a 3080i. Mesmo se for a 3080i. Fica perdendo o quadro. Até no Fortnite. Console. Todo console, você precisa de uma placa de captura. Pra poder mandar as informações. E eu tenho duas. Porque é uma pro PS5, que essa placa de captura eu já tinha. Há um tempo atrás. Que é uma LGX da Avermedia. E eu preciso de uma placa de captura exclusiva. Para o computador. Até porque as informações da placa de vídeo. Daqui. Vão para o OBS. Deste computador. Para ficar desta maneira aqui. Aí você configura o OBS da maneira... É isso que é uma pica também. Aqui que me atrapalha. Por exemplo. Quando eu jogo no PC. Nesse PC aqui. Eu quero fazer a live. Em ultrawide. Porque por exemplo. Eu estou jogando aqui. O jogo está em ultrawide. Eu não gosto de jogar com barra preta. Entendeu? Então eu tenho configurações diferentes aqui no OBS. Para capturar do PC. Para capturar do console. E do outro PC ali. Isso atrapalha. Ele joga no... Ele joga... Ele faz a transmissão sempre na mesma resolução. Porque ele divide a tela. E deixa em 16x9. Você quiser. E é fim. Se você está vendo que tem diversas linhas de áudio. Que são basicamente bem separadinhas. Tudo isso é de acordo com a mesa de som. Que parece um trombolho. Mas ela me ajuda. Para cacete. Porque eu consigo separar todas as linhas de áudio que vem deste computador. Para entrar nesse computador. Que estava naquele negocinho piscando ali. É, isso aí era uma parada que eu precisava também. Precisava ter uma mesa de áudio. Mas... Porra, se eu mostrar para vocês. O meu computador aqui. Como tem poucos fios. Vocês não vão acreditar. É muito pouco fio, cara. Que tem aqui. É muito simples a parada. Eles me ajudam bastante. A... Destrinchar. Todos os áudios. Que eu preciso. Essa é uma... Para quem está querendo saber. Essa é uma mesa de Soundcraft MTK12. Que ela separa todos os áudios. É um pouco cara hoje em dia. Porque a pandemia. E a escassez do produto. Quebrou tudo, né? Então vamos lá. Eu preciso de uma placa de captura dupla. Para que o meu computador funcione. Tanto o meu computador. Quanto a câmera profissional. Porque ela é via HDMI. Então na SPC. Ele tem duas placas de captura. Uma que eu botei só para o console. Para ficar muito mais fácil. Para não ter que tirar colocando. Botando o cabo. Eu estou com uma placa de captura da Avermedia. A Dual Gamer. Que você consegue ter duas placas. Duas saídas HDMI. Que você consegue colocar. Tanto câmera. Quanto console PC. E assim vai. Que ela justamente foi feita para isso. Então ela basicamente quebra o meu galho. Ela me salva bastante. E a única coisa que eu não consigo me livrar da fiação. Infelizmente a bagunça de fio. Ela é tremenda. Não só de fio. Mas como essas merdas aqui que eu fiz. E afins. Cara. Essas placas aqui. Os caras cobram um absurdo. Para fazer uma plaquinha de madeira. Com uma espuma dessa aqui. Os caras cobram 250 reais. No mercado livre. Eu vou precisar fazer umas lá no estúdio. Que eu vou montar. E por enquanto o setup é assim. É mas ele tem o ar-condicionado ali. Ele ficava no lugar onde está o no-break. Que basicamente esse no-break ele segura. Quando dá alguma merda. Tipo eu não consigo. Se faltar energia. O no-break ele vai manter o computador de stream ligado. Que o foco de fato é. Ele não pode parar a transmissão da hora para outra. E muito menos perder o arquivo de gravação. Porque aí eu não consigo colocar o jude no YouTube. Então. Ele já me dá aquela segurada. Que inclusive. Essa aí é boa. E que outro no-break. Exclusivo para o PC. De jogo. Para evitar que queime alguma coisa. Então. Já está nos planos de comprar isso. E já organizar. E agora. Temos o Steam Deck. É porque tem gente que. Tem gente que mora num lugar. Que é foda. Que falta muita luz. Né. Aqui não falta muita luz. E eu não acho que minha live seja tão importante assim. Para eu precisar de um no-break. Né. Aqui. O fone dele é o fone daquele cara. Né. Vocês falaram que o maluco criou o fone. Qual era o nome daquele cara lá. Headphone. Não. É AKG. Audiolatra. Eu só uso filtro de linha mesmo. Se cair a live. Vai todo mundo para a live do KZ. Porra. Para de encher meu saco. Fica pressionando o streamer. Porra. Prime ninguém quer virar. Né. Tem nove prime aqui. Isso. Mas era uma perfumaria que me ajuda bastante. Porque eu consigo daqui. Mexer em todas as configurações do OBS. Que está no PC do Steam. Então não precisa o tempo inteiro ficar clicando lá. Uma coisa ou outra para baixar um áudio. Caso o pessoal fale que esteja muito alto. Eu faço. Mas o coração mesmo. Começa a gravar. Mudar de cena. Mudar microfone. Tira a tela. Coloca a tela. E fazer uso. Colocar áudio. E tudo mais. Eu consigo fazer pelo Steam Deck. Que está linkado no PC de stream. Basicamente é isso. O microfonezinho com o seu braço articulado. E o gorro que está me deixando calvo. Ó. Aqui. Bonitinho. Faço do jeito que eu quiser. E já está organizado. Pretendo pintar o estúdio em breve. Porém. Quando está essa época de chuva. A casa inteira está mofada. Não só a minha. Mas como basicamente todo. Todo o Nordeste que está sofrendo de chuva. Caralho. Está com essa brincadeira aqui. Ah. E essas feitas aqui. Foi outra lambança que eu fiz. De ter colocado esta. É. Bicho. O que passa na minha cabeça. Não pergunte. Só diga. Véi. Você é burro. Obrigado. E no fim é isso. Por enquanto. O meu setup está assim. Não vou esquecer de falar. Sobre. Esses cabinhos de áudio aqui. Que eles simulam. Umas entradas de áudio. No seu Windows. E aí. O que é que eu faço? Conecto no Windows. E conecto na mesa. Porque a entrada da mesa. Vai direto. Para ele. E ele separa. No próprio Windows. Digamos que fica muito mais fácil. Muito mais prático. Existem essas entradas. Tanto no PC. De stream. Quanto no PC de jogo. Que estão aqui. Que são apenas duas. Que eu uso. Uma para o Spotify. E uma. Para o áudio geral. Do PC. Caramba. É muito a cambiar. E é uma coisa que não tem como. E a parede. Ficando um buchinho. Estamos aqui. Neste momento. É o estúdio. E ali. É a cama da cachorra. Ela fica ali. Quando não está ali. Ela está lambendo as almofadas. Que deixa preta. É marrom. Que daqui a pouco. A gente lava. E depois de meia hora. Ela está do mesmo jeito novo. Essas almofadas. Elas estão aqui. Porque a câmera. Ela pega. O chão. Aí tem que colocar a câmera. Não só a câmera. Mas também. Como aquele pano verde. Então. Eu consigo esconder. Tudo. Do meu setup. Tanto com a parede. Quanto com o pano verde. E as almofadas. Que a cachorra fica. Sendo a benda ali. Que nem uma maluca. É isso. Por enquanto. O setup. Está maravilhoso. É. Ficou muito mais clean. Do que estava anteriormente. Que era uma bagunça. Era dois monitores ali. Era uma loucura. Caralho. Humildão. A parada. Setup da humildade. Do Nordeste 2. Maneiro. Né. Tipo assim. Eu só acho. Que dá para fazer. Muito mais fácil. Cara. Muito mais fácil. Principalmente. Se ele só joga. No computador. Né. Se ele só vai jogar ali. Com o teclado e mouse. O que dificulta. E sempre em uma resolução só. É muito mais fácil assim. O meu aqui. O que me fode é. É. Tipo assim. Daria para eu fazer isso também. Né. Só que aí. Eu precisaria de um cabo. Um cabo de DisplayPort. Ligando nesse. Ou um cabo HDMI também. Ligando esse monitor aqui. Direto no outro computador. Aí eu jogaria também. Também seria assim. Poderia jogar com outro computador aqui. Talvez. Talvez fosse até mais fácil. Né. Faço um outro cabo daqui. Desse monitor. HDMI. Lá direto para o computador de jogo. Aí eu jogaria todos os jogos lá. Passo a 3080 Ti para lá. Boto a 3050 aqui. E monta um computador simplesinho. Ah vamos ver. Vamos mostrar mais coisas aqui. E aqui. O restante das loucuras. Que a gente vai guardando. O microfone dele da Audio Técnica. E é isso. É aquele A55. Fazer um móvel. Alguma coisa. Útil para vocês. Véi. Vale muito a pena. Você não vai ter muita tralha. Então esse móvel aqui. Porra. Vai no marceneiro. Fala com um. Organiza o jeito que você precisa. Tipo esse gaveteiro aqui. Ele é. Ele é móvel. Também. Se você quiser tirar ele daqui. Ele tem rodinha. Tranquilo. Ele fica de boa. E aí. Véi. A usabilidade é sua. E por enquanto. O setup está assim. Em breve. Pretendo fazer uma pintura. Deixar o negócio aqui. Tudo bonitinho. Mas como está aí. É época de chuva. Está acontecendo muito desastre. Muita loucura. Não consigo fazer isso agora. Então. Mais um tempo. O foda é que vai ter que desmontar tudo. É quando o cara lembra que tem que desmontar tudo. Tem que tirar isso daqui. Tirar tudo ali. O fio. Aquela loucura. Você já fica logo com uma preguiça. E fala. Bicho. Não aparece na live. Então deixa aí. E é isso. O que é o setup? Não sou o melhor cara para mostrar setup? Ah. Eu mostrei. E ali os bonecos. E os quadros. E alguns quadros que eu ganhei. De presente. Do morro menino. Que inclusive tem alguns ainda. Que eu preciso colocar num quadro. E colocar aqui também. Que eu já mostrei. Isso aqui era o mousepad que o dos reis mandou para mim. Que ficou tão bonito. Que eu mandei colocar um quadro. Que inclusive ele fez um aqui para mim. Maior. E é isso. Por incrível que pareça. Esse é o setup da CM. Ótice G3. Ótice Nelge 9. Maneiro. Foi maneiro. Bom. Aqui eu achei maneiro a parada. O meu aqui. Que está completamente desproporcional. Meu setups. Ah. Uma parada aqui. Por que eu não faço essa porra. De botar o outro computador lá. Ligar um HDMI aqui. Direto no outro. Por causa do meu mouse. Do meu teclado. Mas se bem que esse mouse. E esse teclado aqui meu. Eu consigo conectar em dois dispositivos. Até daria para fazer. Até daria para fazer. Basta eu apertar aqui. Bum. Que eu troco de computador. Então isso aqui é interessante. Eu não precisaria ter um mouse e um teclado. Para o outro computador. Teria um mouse e um teclado só. Mas teria que configurar. Dá para fazer. Tudo questão de. Tudo questão de arrumar. Vou fazer um vídeo falando do meu setups. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma